Ainda sinto teu cheiro e teus beijos Nas minhas mãos, nos teus cabelos Meu corpo é só saudade de você Está só então, demodê Embriagado com o cheiro de licor Envenenado com o mel da escuridão E os primeiros raios de sol Me fazem acordar Doce e amargo se não despertar Devo partir A procurar por mim Aqui o frio fica fora das cobertas Você comigo e o resto não tem pressa não Eu quero um beijo close-up E faz dormir Dormir e sonhar Sonhar é viver Meu sonho é você Devo partir Eu quero um beijo Eu quero um beijo